Minha emoção antes da luta e dentro da luta é só alegria, entendeu? Muita felicidade, porque eu realmente fico feliz, fico alegre de estar ali. Aquela adrenalina, aquela alegria de estar podendo lutar ali. Então, acho que é importante para mim a vitória, a luta é importante. Mas a alegria de eu estar ali é incrível. Então, acho que essa é a emoção, a emoção mais... o melhor que tem, né? É uma coisa muito boa, muito boa. Faz o seguinte, vamos trabalhar o que eu planejei. Marca para a gente... 20 por 10, na hora que acabar você fala... Chegando a moto que está. Parou! Pode começar, sai! Marca que está de novo, você fala! Marca que está de novo! Olha, o lutador é feito de muitas coisas, né? O lutador, acho que o mais importante é o coração. O cara tem que ser um coração de lutador, porque o cara tem que estar ali, tem que... Não só o treino, a coragem, a mercer, a coragem, entendeu? Tem muitos lutadores que tem um coração, mas não tem uma... Então, tem que ter uma combinação de tudo. Você tem que ter uma combinação, uma balança, né? Você tem que ter raça, você tem que ter um talento, você tem que escutar, tem que aprender a escutar, tem que ter coragem de treinar, entendeu? Essa coragem de treinar, a disciplina, entendeu? Então, você tem que fazer tudo isso e ter um pouco de presente, né? Um presente de Deus, que é uma força que todo mundo tem. O esporte, né? Todo mundo que nasce para ser lutador, todo mundo que gosta de tomar sopa, todo mundo que aguenta tomar sopa, então tem que ter essa combinação. E aí você tem que aprender a combinar isso, entendeu? Tem que aprender a combinar isso. Se Deus te deu um talento, uma força, que eu acho que é o meu caso, eu acho que eu comecei tarde, né? Se eu tenho um talento, então... Mas aí a força de vontade de treinar tem que estar em mim, entendeu? A força de vontade de treinar é minha. E aí você vai colocando isso na balança e vai ser um grande lutador. Agora, não adianta ser só guerreiro e não treinar. Amanhã, outro dia, você vai ser guerreiro pra caramba e não vai adiantar nada, vai perder. Mas se você for guerreiro e treinar pra caramba, aí você vai ganhar. Entendeu? É essa combinação aí. E aí E aí E aí E aí